A CIDADE NO BRASIL Você me chamou aqui pra quê? Por quê? Eu achei que eu já tinha deixado a nossa situação muito clara Pra gente conversar pessoalmente Eu acho que isso é o mínimo que a gente merece Você não acha? Não Eu já falei tudo que eu tinha pra falar pra você Ou melhor, eu te mandei aquele áudio no Whatsapp Eu não tenho mais nada pra dizer No Whatsapp No Whatsapp É isso Eu quero que você fale agora Olhando nos meus olhos Aquilo que você escreveu na mensagem Fala na minha cara aqui, agora Para Eu fico pensando Não E se fosse o contrário Como que seria? Não seria Não seria Não seria Mas Eu preciso aprender muita coisa Pra ficar em paz comigo mesma Eu queria saber o que que eu fiz O que que eu fiz de tão grave Pra gerar tanta indiferença Você não fez Você não fez Esse é o problema Você nunca fez nada Tudo sempre partiu de mim Eu cansei Só isso Eu também tô cansada Você é minha irmã Você é minha irmã Eu te amo Eu não quero ficar longe de você Eu não quero Eu te trouxe aqui justamente pra isso Olha pra esse lugar Olha pra cá e lembra Vale a pena tudo isso Eu não quero lembrar Eu não faço questão de lembrar Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir a minha vida Eu vou seguir a minha vida Mas já que você não vai fazer as paz comigo Pelo menos Vê se você se acerta com essa pessoa Vê se você se acerta com essa pessoa Que Quite Fui 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 O que é isso?